Vamos começar os trabalhos. Presta atenção nessa história. Dois bandidos invadiram a casa de um empresário e fizeram a família dele refém. Eles levaram 10 mil reais. O carro do empresário e vários objetos de valor. Quem tem os detalhes é o repórter Chico Filho. São 6h34, o balanço tá no ar. E acredite, a realidade da selva de pedra, desse mundão doido, maluco que a gente tá vivendo, tá assim, na tela do balanço, que o povo quer ver. Rodou. Pela 10! Na mira da notícia, oferecimento. Novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos que invadiram a casa do empresário que fica na região centro-sul de Teresina. A dupla chegou na casa em uma moto. Armados, os bandidos pularam o muro da casa e renderam o empresário Marcelo Freitas quando ele saía do banho. Segundo o relato do empresário, ele foi agredido fisicamente e o tempo todo teve armas de fogo apontadas para a cabeça. Além de agirem com violência contra o empresário, os bandidos também foram extremamente violentos com os familiares. Inclusive, até a mãe do empresário, que já é uma senhora idosa, ficou na mira de armas de fogo e sofrendo uma pressão psicológica por parte dos assaltantes. Eles diziam o tempo todo que sabiam que dentro da casa existiam objetos de valor. Depois de recolherem celulares e outros objetos eletrônicos, os bandidos ainda pegaram uma quantia de R$ 5 mil de dinheiro e obrigaram o empresário a fazer um PIX no valor de R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil durante o roubo. Eles saíram da casa levando o carro da vítima. O carro do empresário foi deixado pelos bandidos no estacionamento subsolo de um supermercado já na região sudeste da capital e recuperado pela polícia 24 horas depois do assalto. Marcelo relata toda a atenção que ele e a família teve que passar nas mãos dos bandidos. Eles já adentraram a casa, pularam o muro, conseguiram até acesso à casa e quando eu olhei eles já estavam empurrando a gente, jogando no chão, chutando com a arma apontada, colocando o terror dentro de sua casa. Eram quantos bandidos? Eram dois bandidos. Entrou um primeiro, rendeu todos nós da casa, com exceção da minha mãe, que é uma senhora idosa de quase 90 anos. E ela não percebeu. Ela estava no quintal fazendo os afazeres domésticos e aí quando eles entraram disseram se vocês não fizerem nada a gente deixa ela livre. E assim foi feito. A gente ficou quieto, fez tudo o que eles pediram e graças a Deus, pelo menos fora a tensão, a arma apontada, o tempo todo ameaçando de fazer isso ou aquilo, caso não contribuíssemos com o que eles queriam. Foi uma situação que realmente é muito constrangedora. Eles ao todo o tempo diziam que tinham recebido informações de pessoas ligadas à minha família ou amigos que deram todas as informações e já vinham pedindo dinheiro, joias, armas, tudo, que sabiam o que tinha na minha residência. O trauma esse aí é irreparável para mim, para toda a minha família e a lição é muito triste a gente saber que a gente vive preso dentro de nossas casas a todo momento e ainda mais com a situação dessa. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança lá da casa do empresário. Então você que tem a noção de quem seja, você não precisa se identificar, você pode ligar para o número 190 da Polícia Militar e dizer ou a informação que você tem, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. que você tem